Pessoal, enquanto eu tava gravando esse vídeo aqui, acabou de cair uma venda aqui, olha só, 624 reais aqui na Hotmart, tá vendo só? Acabou de cair enquanto eu tava gravando esse vídeo, vocês podem ver até a data aqui, o horário e tudo. E cara, é exatamente isso que eu vim te mostrar, o passo a passo pra você conseguir vender com todo A mais B, pra você sair desse vídeo vendendo. Eu vou te mostrar uma forma que se você copiar e colar, você vai ter resultados. Eu resolvi passar isso aqui pra vocês e realmente o que você vai descobrir aqui é uma mina de ouro. E cara, toma cuidado com esse nível de informação, eu quero que você não tenha uma obesidade mental. Tudo que eu te falar aqui, aplica que eu tenho absoluta certeza que você vai ter resultados. O que eu vou te mostrar, a estratégia que eu vou te mostrar, não é só a estratégia que eu utilizo até hoje e a estratégia que me fez fazer essa venda aqui, olha, 624 reais agora, enquanto eu tava gravando esse vídeo. E não somente essa venda, como várias vendas que eu faço na internet e vários top players do mercado utilizam essa mesma estratégia que eu vou compartilhar com você. Então, o que vai te fazer agora diferenciar de alguém que tem resultados com alguém que não tem resultados, é só o nível de informação que você tem e basta agora você aplicar. Eu só peço que você fique comigo até o final, porque claramente você pode sair desse vídeo aqui com uma nova forma, um novo pensamento e quem sabe, novas fontes de renda. Só que antes de tudo, você sabe que oração, agora é hora de negócio. Então, vamos pro vídeo. Fala pessoal, o Thiago Hora aqui e seguinte, cara, eu resolvi passar esse nível de informação pra você, beleza? Eu fiz alguns vídeos mostrando como começar na internet, como começar até como afiliado, vendendo produtos físicos, etc e tal. E cara, eu tô recebendo muitas mensagens todos os dias de pessoas me agradecendo e que aplicaram, pessoas que aplicaram tudo que eu venho falando aqui e estão tendo resultados, estão tendo a vida transformada. E é por isso que eu tô aqui, é por isso que esse aqui é o meu combustível de estar fazendo vídeo pra vocês. Então, poxa, não custa nada você deixar o seu like, se inscrever e comentar aqui se você tá tendo a vida transformada, se você tá tendo feedback e se essa aula vai te ajudar, porque assim você me mostra que eu posso continuar produzindo esse tipo de conteúdo a esse nível pra você, tudo bem? Agora, sem mais enrolação, vamos aqui pra tela do meu computador que, cara, eu vou te mostrar algo aqui que você nunca viu na sua vida e simplesmente um passo a passo, copia e colhe, você vai ter resultado. Vamos lá! Pessoal, estamos aqui no meu computador, a primeira coisa que a gente vai fazer é escolher um nicho e um produto, tá? Primeira coisa, você vai criar sua conta na Hotmart, logicamente, ou na Monetize, qualquer dessas plataformas, beleza? Eu tô aqui na Hotmart que é mais fácil de eu te mostrar, ela é bem didática, então vamos lá. Tô aqui na Hotmart e eu quero te mostrar agora qual que é o passo a passo pra gente escolher um nicho ou um produto ou alguma coisa do tipo, tá? Você vai escolher qual que é o produto que você mais gosta de vender, que você tem mais afinidade, qual que é o produto que você almeja vender. Todos a gente consegue vender. Pra te mostrar isso, eu não vou nem vender renda extra, nem beleza. Eu vou vender um aqui, ó, quer ver? Esse aqui, ó. Receitas para secar. Vou escolher esse produto, ok? Escolhi esse produto. Olha só que interessante. Esse produto, ele é R$97,00 e ele nos dá aqui 65% de comissão. O que isso significa, Thiago? É que produtos com menos de R$100,00 é muito mais fácil da gente vender. Então, se afilia a produtos com menos de R$100,00. Vai ser muito mais fácil você conseguir fazer suas vendas, tá? Depois, quando você tiver já experiente no assunto, você pode colocar produtos mais caros. Bom, comissão. 65%, ótima comissão. Comissões acima de 50% são maravilhosas. E esse produto tá ótimo de comissão, beleza? Então, bom, a gente já tem aqui um produto com ótimas comissões. A gente tem um produto aqui com uma temperatura altíssima e com avaliação razoável. Então, esse produto é o produto que a gente vai vender. A gente escolheu o nicho e escolheu o produto. Isso é muito importante, você escolher o nicho e escolher o produto. Eu até separei um Word aqui pra te mostrar. Fica nesse vídeo aqui, certo, pessoal? Tem informações aqui que, cara, tá sensacional. Bom, pessoal, aqui é o Word que eu separei. E veja bem, ó. O primeiro passo a gente já fez. Escolheu o nicho ou o produto. A gente escolheu o produto, certo? Agora a gente tem que ir pro segundo passo. Mas antes de ir pro segundo passo, a gente vai voltar de novo aqui no Google. A gente vai voltar de novo aqui na Hotmart. E olha só, você pode vir aqui, ó. Ver link de afiliação. Ou aqui vai estar escrito pra você se afiliar agora. Se tiver escrito afiliar agora, é só se afiliar. Aperta aqui nesse botão, se afilia. Depois que você se afiliou, vai vir aqui em ver link de divulgação. Desse jeito. E aí você copia esse link aqui, ó. Copia ele. E a gente vai abrir ele aqui em outra aba. Vamos abrir ele aqui. Olha só que interessante. Então essa é a página. Toda vez que alguém comprar nessa página, a gente vai ganhar 65% de comissão. Toda vez que a pessoa comprar o produto nessa página aqui com esse link, a gente vai ganhar 65% de comissão. Sempre assim, ok? Quero que você lembre disso. Deixa esse link aqui anotado. Agora vamos voltar aqui. E vamos voltar lá no Word. Bom, agora a gente precisa ir pro segundo passo, que é achar canais com influência no assunto, tá? Essa aqui é a segunda parte da estratégia que a gente vai utilizar. E eu vou deixar já aqui em verde, ó. Essa é a segunda parte. Anota isso, pelo amor de Deus. Achar canais com influência no assunto. Eu vou te mostrar isso aqui. Vem aqui. Bom, eu entrei aqui no YouTube e eu pesquisei aqui, ó. Como emagrecer. Por quê? Porque tem muito a ver com o produto que a gente vai vender. A gente vai vender um produto que é receitas para secar. Ou seja, ele é pra emagrecimento. Então eu pesquisei aqui, ó. Como emagrecer. Por que eu pesquisei como emagrecer? Que é o que as pessoas mais procuram. E se a gente descer aqui, a gente vai ver vários YouTubers falando disso, ó. Eu achei esse vídeo aqui interessante, ó. Como eu emagreci 5 quilos em uma semana. Eu entrei no canal dessa menina aqui. Olha que interessante o canal dela, ó. Ana Bernarmes. Ela tem 32,9 mil inscritos. Ou seja, é uns inscritos razoáveis, né? Tanto nem é pouco. E ela provavelmente não deve cobrar caro em cada vídeo aí de public post. Então, olha que interessante, tá? E se a gente vem aqui em vídeos. Olha só, a gente consegue ver que os vídeos dela são tudo nessa área, né? Que é em área de emagrecimento. E eu achei interessante. Por quê? Porque os seguidores dela, que os inscritos dela, no caso, são os inscritos razoáveis, né? Por quê? Porque não são tão caros pra você começar a investir em anúncio nesse perfil. Deu pra entender? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui. A gente precisa entrar em contato com essa Ana Bernarmes, ok? Thiago, assim, é o primeiro que você achou. Galera, é só pra ter um exemplo aqui. Permite mostrar como eu faço, tá? Pra gente conseguir pegar o contato dela, é só a gente ver aqui em cerca de. A cerca de, ou vai estar sobre pra você, tá? E aqui, olha que interessante. Ela deixou o Instagram dela aqui. Tá vendo só? A gente pode copiar esse Instagram e vir aqui, ó. Eu achei ela. Ela é aqui, ó. É essa menina aqui. Então o que a gente pode fazer, tá? Eu posso vir aqui, seguir ela e entrar em contato com ela. Assim que eu entro em contato com ela, eu já tenho essas influências como a minha base de influências ali. Pra gente fechar com ela. Bom, tá. Agora a gente já sabe como chamar ela. Já sabe qual o perfil dela e como a gente entra em contato. Agora, qual o terceiro passo? O terceiro passo é escolher temas vencedores. Vamos lá. Vou deixar até aqui em verde já. Como assim escolher temas vencedores, Thiago? A gente viu que o canal dela, ela fala muito sobre emagrecimento. Ela fala muito sobre estética e tal. E a gente precisa escolher um tema que vai fazer com que as pessoas pesquisem muito. E, Thiago, como que a gente vai escolher esse tema? Por exemplo, eu entrei em contato com ela. Eu fechei com ela ali. Ela vai me cobrar, sei lá, R$100, R$150 por um vídeo que ela vai fazer dedicado pra mim. E eu preciso agora escolher um tema. Escolher um tema pra que ela faça esse vídeo. E, Thiago, como que a gente vai escolher esse tema? Eu vou te mostrar agora. A gente vai abrir uma aba aqui e vai pesquisar esse site aqui, Uber Suggest. Pode ser esse site aqui, tá? A gente vai entrar aqui no Uber Suggest e você vai colocar aqui, como emagrecer. A gente vai pesquisar isso aqui, como emagrecer. E esse site, ele vai dar pra gente as melhores palavras pra gente utilizar, as palavras que estão sendo mais pesquisadas, com volume de busca. Se a gente desce aqui, como emagrecer é muito pesquisado. Como emagrecer rápido é muito mais pesquisado ainda. Então, olha só, a gente viu aqui que como emagrecer rápido, cara, tem muita gente pesquisando mesmo, tá? Então, o que a gente vai falar pra ela? Olha, faça um vídeo com esse tema. Como emagrecer rápido em até 3 semanas, algo do tipo. Então, a gente já escolheu um tema aqui, deu pra entender? Esse tema, com certeza, vai viralizar no YouTube. E uma coisa interessante que o YouTube tem, é que você pode fazer um conteúdo hoje, esse conteúdo ser entregue pras pessoas 10 anos depois. Então, se você acertar essa estratégia, você vai ter vendas todos os dias, quem sabe por um ano, dois anos, três anos. Cara, é muito fantástico isso aqui que eu tô te passando, realmente, ok? Então, o que a gente viu? Como emagrecer rápido. A gente iria passar pra ela. A gente ia chamar ela aqui, ia chamar ela, falar que a gente quer fechar uma parceria com ela, a gente quer fechar um public post, um vídeo aí de publicidade. E aí, ela ia fazer um vídeo no qual ela ia falar como emagrecer rápido com algumas receitas fantásticas. E no final do vídeo, o que ela ia fazer? Ela ia colocar um link falando o seguinte, Olha, se você quer agora emagrecer de forma muito rápida, com pessoas que vão te ajudar com uma fórmula pra você realmente secar, simplesmente secar com algumas receitas fenomenais, eu vou deixar aqui na descrição. Então, vamos lá, voltar pro próximo passo aqui que eu vou te mostrar. Vamos lá. A gente já escolheu agora também, a gente escolheu o tema vencedor, né? Que é o tema vencedor que a gente vai fazer. Agora, é a copy persuasiva. O que é a copy persuasiva, Thiago? Eu vou deixar até aqui embaixo, ó. A copy persuasiva é aquela escrita que ela vai colocar no final. Por exemplo, ó, você vai fazer o seguinte, você vai falar pra ela fazer esse vídeo, como emagrecer rápido em até 5 dias, algo do tipo, mas no título tem que ter como emagrecer rápido e depois mais alguma coisinha, tá? Você pode colocar outras coisas também, você vai falar pra ela isso. Ela vai criar esse vídeo, ela que vai ter ideia de conteúdo pra se adequar a esse tema nosso, porque é assim que funciona. Depois, a gente vai pro próximo passo, que é a copy persuasiva. Depois que ela fez todo esse vídeo, ela pode falar no começo, no meio ou no fim. Eu indico pra que você fale pra essa pessoa colocar no meio e no fim, tá? Só que se ficar mais caro, você pode testar só no fim, que dá resultados também. No final, no final do vídeo, você fala pra ela fazer uma copy, pra ela falar isso aqui, ó. Por exemplo, eu vou fazer uma copy pra você aqui, que é uma escrita persuasiva. Vamos lá. Vou deixar aqui na descrição Um vídeo que vai transformar a sua vida. Se você está cansado, cansado de não conseguir emagrecer, essa é a solução. O vídeo não ficará por muito tempo. Aproveite essa oportunidade. O link está na descrição e no comentário fixado. Isso. É isso aqui, ó. Só isso aqui, ó. Você vai falar pra ela fazer um vídeo com aquele tema, e você vai falar pra ela fazer essa cópia aqui. Isso aqui é uma copy persuasiva, ó. Ela vai fazer o seguinte, no final do vídeo, que ela já falou, Como Emagrecer Rápido, o vídeo foi bacana, ela vai fazer o seguinte. Pessoal, eu vou deixar aqui na descrição um vídeo que vai transformar a sua vida. Se você está cansado e não consegue emagrecer, essa é a solução. O vídeo não vai ficar por muito tempo. Aproveite essa oportunidade. O link está na descrição e no comentário fixado. Quando ela falou isso, olha só que interessante. Parece um simples texto. Mas dentro desse texto tem muito gatilho. Presta atenção. Dentro desse texto tem um gatilho de solução. Por quê? A gente falou o seguinte, cara, você está cansado disso, está cansado daquilo? A pessoa vai falar, poxa, eu estou cansado, eu quero abundar. E você vai dar a solução para ela. Tem um gatilho de solução. Outro gatilho que tem é o gatilho de escassez. Por quê? Você falou aqui que não vai ficar por muito tempo esse link. Então a pessoa precisa dessa solução, mas ela precisa rápido. Porque ela já entrou num vídeo como emagrecer rápido. Deu para entender? Porque aqui a gente acertou no título também. Então ela entrou no vídeo como emagrecer rápido. Agora a gente deu uma escassez nela com essa cópia aqui. Falou que não vai ficar por muito tempo. Ela precisa dessa solução. Ela vai falar, poxa, eu preciso entrar. A mente dela vai fazer com que ela entre, seja assim ou não. Então ela vai entrar nesse link e ela vai comprar de você. E aí, depois a gente vem para o próximo passo. Que aí você vai escolher se nesse link você vai deixar a sua página de vendas. Ou você vai fazer no X1. Por exemplo, você vai colocar seu WhatsApp. Você vai conversar com a pessoa e vender. Ou você vai deixar a sua página de vendas. Para você que está começando, não tem muita experiência com o X1. Poxa, coloca a sua página de vendas que você vai ter resultados. Você vai ter resultados expressivos. Então você vai colocar essa página de vendas. Por quê? Porque a página de vendas desse produto já é uma página de vendas bem trabalhada. Cheia de gatilhos que vai fazer a pessoa comprar. Então deu para entender o porquê que essa estratégia funciona muito bem? Deu para entender? Depois a gente vem para o próximo passo. Que é vender todos os dias. Então é basicamente isso, pessoal. Primeiro passo, escolher o nicho. Depois, achar canais com influência no assunto. Escolher temas vencedores. Copy persuasiva. Escolher estratégia. Que você pode colocar o seu link da página de vendas lá. E sexto passo, vender todos os dias. Você vai ver, simplesmente você vai ver todos os dias caindo vendas na sua conta. Cara, é simplesmente fenomenal essa estratégia. E essa estratégia não é só validada por mim. É validada por todos que fazem essa estratégia. Cara, vários top players fazem essa estratégia. Inclusive, o meu canal aqui mesmo tem patrocinadores que utilizam essa estratégia. Esse vídeo aqui, por exemplo, ele está sendo patrocinado pela Remunera Mais. Que é uma empresa de um parceiro meu. E ele está realmente pagando por esse vídeo. Olha que interessante. E o link dele está na descrição, no comentário fixado. E está vendo como as pessoas investem nisso? Esse vídeo é prova de que isso dá certo. Eu faço isso. As pessoas fazem isso. E você agora tem a chave de tudo isso. Diferentemente daqueles caras que vão ficar te falando Olha, venda no orgânico. Venda nisso. Venda naquilo. Cara, é muito difícil. Eu quero te falar realmente algo que você precisa entender. Você vai entrar em contato com influenciadores. Você vai fechar com eles. Vai fechar um valor. Cara, tem valores de influenciadores que cobram, sei lá, 50 reais. Como tem influenciadores que cobram 20 mil. E aí por diante. Mas, do jeito que eu te passei aqui. Um influenciador que tem 30 mil inscritos. Ele não vai cobrar tão caro. Eu tenho absoluta certeza. Por isso que eu quis te mostrar isso aqui. E eu quero que você tenha esse conhecimento agora em suas mãos. Agora, você tem duas possibilidades. Você pode pegar esse conhecimento e simplesmente jogar fora como você sempre vem fazendo. Ou você pode pegar esse conhecimento validado por mim e pelos diversos top players do mercado. E simplesmente aplicar, ter resultados e vender todos os dias. Como eu te falei, a diferença do Instagram pro YouTube é que o YouTube você pode vender todos os dias por períodos grandíssimos por conta do vídeo estar sempre ali. O YouTube é um mecanismo de pesquisas. Então, sempre que a pessoa pesquisar e o vídeo estiver bem ranqueado, você vai conseguir vender todo santo dia. Isso é muito bom, cara. E vai te ajudar bastante. Inclusive, eu vou te dar outra dica aqui. Outra dica de ouro, tá? É o seguinte, presta muita atenção. Você pode também fazer com que as pessoas coloquem link na descrição de vídeos que já foram feitos. Você não precisa falar pra pessoa produzir. Mas isso aqui fica com o próximo vídeo que eu vou te passar todo o passo a passo. Meta de like? 2 mil likes. Chegou a 2 mil likes, eu vou fazer esse vídeo pra você, te ensinando a entrar em contato com os influenciadores, fechar com eles melhores preços e todo o passo a passo que não caberia nessa aula aqui pra não ficar muito grande, tudo bem? Bom, agora vamos pra aquela câmera de lá. E bom, pessoal, basicamente é isso. Eu tenho certeza que você vai ter resultado se você aplicar todo esse passo a passo. E simplesmente, como eu falei lá no começo do vídeo, copiar e colar. E você vai ter muito mais do que 100 reais por dia. Eu te garanto isso se você aplicar da maneira certa, beleza? 100 reais por dia é realmente pra iniciantes. Depois você pode fazer muito mais. Agora eu quero convidar você que chegou até aqui. Você pra mim é uma honra. Eu quero convidar você pro evento online gratuito. É gratuito pra você que chegou até aqui. Eu sei que muita gente parou lá no meio do caminho, mas você chegou até aqui porque você tá inconformado com seus resultados. Você tá inconformado com a maneira que você ganha dinheiro hoje e você quer ter a vida transformada. Eu separei um evento 100% online e gratuito, de melhor forma, pra você começar a ganhar dinheiro na internet e começar o ano de 2022 com o pé direito. O ano de 2022 ganhando dinheiro na internet. E o nome do evento é O Despertar. Eu vou te ajudar a despertar dessa inércia que você não consegue ter resultado nenhum. Você vê pessoas tendo resultado, mas você não tem. Eu vou te ajudar com todo esse passo a passo. E eu tenho absoluta, absoluta certeza que você vai conseguir ganhar dinheiro na internet com todo esse passo a passo, tudo bem? Bom, o link tá no segundo link da descrição. Lembra bem, segundo link da descrição, você vai se cadastrar para O Despertar e a gente vai se ver lá pra esse evento que vai transformar a sua vida. Também vou deixar aqui na descrição e no comentário fixado um link da Remunerar Mais pra você que quer realmente ter a vida transformada também vai te ajudar bastante. Mas lembre-se, segundo o link da descrição, O Despertar vai te ajudar. Te vejo lá. Meu nome é Tiago Ora, esse foi mais um Hora de Negócios. Até o próximo vídeo. Falou!